Sábado é dia de futebol no Gigante da Redenção. Olha, comercial e Atlético Piauí vão se enfrentar pela Série B. Então vamos ao vivo até o Albertão com o Herbeste Henrique, já está até com o mascote aí de um dos times ao lado. Oi, Herbeste, bom dia! Bom dia, Aline, bom dia telespectadores do Notícia da Manhã. Amanhã, sábado, a bola vai rolar pelo Campeonato Piauiense da Série B com total cobertura da TV Cidade Verde, o canal realmente do esporte piauiense. Mas antes, Aline, da gente falar dos jogos do final de semana, vamos conferir como é que está a classificação do Campeonato Piauiense da Série B. Cartela no A, por favor. Olha aí, o Atlético Piauiense está liderando a competição com 13 pontos. Em segundo, o Caixara da Cidade de Campo Maior com 7 pontos. Em terceiro, o Piauí Esporte Clube com 6. Em quarto, o Comercial também com 6 pontos. E na Lanterna, o Esporte Clube Flamengo, que até agora não venceu ninguém, só tem 2 pontos. Jogos do final de semana, na Cidade de Campo Maior, amanhã, às 13h45 da tarde, no Deusdete de Melo, vão jogar Caixara e Piauí Esporte Clube. E vamos ter aqui, no estádio Albertão, esse jogo que chama muita atenção, Atlético Piauiense e Comercial da Cidade de Campo Maior. O Atlético Piauiense praticamente conseguindo aí o acesso para a Série A de 2025. Nas contas do Atlético, falta só um pontinho. E esse ponto poderá ser conquistado amanhã, ou quem sabe até a vitória. Esse jogo de amanhã é chamado de jogo do acesso. Para a equipe do Comercial, muita expectativa, porque restam ainda 3 partidas. Vai pegar o Atlético amanhã, pega o Flamengo e depois pega o Caixara em Campo Maior, seu arquirrival. E nas contas do Comercial, dá para conseguir o acesso. Olha, nós temos aqui, ao fundo, exatamente o mascote do Atlético Piauiense, o Cavernão, que tem feito a alegria da criançada quando vem aqui para o estádio Albertão. Acordou cedo, eu acho até, viu Aline, que o Cavernão, ele está vindo de uma balada. Sabe por quê? Olha aí, Cavernão, fica parado, parado. Mostra aí, Alain. Olha o sapato social do Cavernão. O que é que é isso, rapaz? Podia ser um tênis, mas ele está de sapato social. Deve ter feito a farra ontem à noite e veio aqui para o estádio Albertão. Detalhe, Cavernão, dá uma passadinha para ali, ó. Eu vou mostrar aqui, Aline, para você a arquibancada, que vai funcionar amanhã no estádio Albertão. Arquibancada especial, como esse jogo é chamado de jogo do acesso, ele faz uma promoção especial, o Atlético Piauiense, a campanha Setembro Amarelo. Atlético Piauiense, um ato em favor da vida. E o ingresso promocional vai custar só R$ 10. Comprando uma camisa do clube, ganha o ingresso, hein? E chope de graça para a torcida que comparecer amanhã aqui no Albertão, na arquibancada especial. Crianças até 12 anos, entrada franca, não paga nada. E toda a renda será revertida em favor de instituições filantrópicas que atuam em favor da vida. É a campanha do Atlético Piauiense. O jogo começa às 5 da tarde. A TV Cidade Verde começa a falar às 4h30, ao vivo, aqui do estádio Albertão. É uma expectativa de muita torcida. Cavernão, volta para cá. E o Gilmarque Queiroz é o gerente de futebol do Atlético Piauiense. Por gentileza, Gilmarque. Nas contas do Atlético, para mim, eu cravei já no Cidade Verde Esporte, o Atlético está classificado. Mas nas contas de vocês, falta só um ponto. É isso mesmo? Com certeza. A gente tem uma partida difícil enquanto comercial e buscar esse ponto. e fazer a nossa torcida vir para o estádio, como está vindo, e comemorar, se Deus quiser, com um ponto, o nosso acesso. Certo. A expectativa de muita gente amanhã no Albertão e esse jogo da tão sonhada classificação, o acesso para 2025. Como é que vocês estão vivendo isso? Cara, com a cabeça boa. Eu acho que você viu durante esse trabalho, é um projeto que a gente tem uma cabeça boa, sabendo a dificuldade que é a competição, mas os atletas, principalmente, sabem da importância desse acesso para o CAP, para um clube novo. Então, está todo mundo com a cabeça muito boa, muito focado no jogo de sábado. Está certo. Está aí, Gilmarque Queiroz. A gente finaliza aqui do Albertão. Lembrando que amanhã tem jogo pela TV Cidade Verde, Atlético Piauiense e Comercial da Cidade de Campo Maior. Transmissão ao vivo do canal do Esporte Piauiense. É isso aí, Aline. Vem, torcedor, para o Albertão. Obrigada, Herbert. O Herbert, olha, tenho certeza que ele estava querendo isso. Era o sonho dele, era ser levantado pelo Cavernão, tenho certeza. Obrigada, Herbert. Nosso momento de descontração aqui. Ele é cheio de... Vai, diz. É cheio de almofada esse Cavernão, viu? Confortável todo, viu? A roupa, né? Tchau, Cavernão. A roupa do Cavernão, né? Está certo. Obrigada, Cavernão. Obrigada, Herbert. Obrigada, Herbert.